É isso aí galera, fomos convidados para Waterloo The Hunt Begins. Última equipe sobrevivente. Nem sei o que tem que fazer aqui, bicho. Bom, acho que tem que vir para cá. É isso aí. Ué, que viagem. Eu caí aqui, mas nem sei se era para cair. Os caras já estão lá. Agora é por baixo da água. Acho que eu tenho que matar os vermelhinhos lá. Vamos lá, por baixo da água é mais rápida. Caramba, tomei um tiro assim que eu subi para expirar. Vamos lá, agora sou eu que atiro, vamos só parar, só ver. Agora que eu sei onde é que os outros ficam, né? Vai, cadê? Ah, tem mais aqui. Vamos ver, cadê eles? Ali eles estão ali, né? Caramba, ele é os dois tios. Desce aí, malandro. Caramba, ele é de novo. Onde é que eles vão aparecer agora? Caramba. Ai, velho. Toma, vamos ver se eu pego o último. Tomou? Ai. Ai, vem, vem. Ai, velho, eu tirei do lado do cara. Ai, quando eu acertei. Não é possível, bicho. Os caras estão acertando tudo. Ah, não acertou, velho. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. morreu estamos no mesmo lugar dessa vez eu não vou me suicidar agora eu tenho que saber por onde que tem que ir por aqui eu sei que não é eu imagino que seja por aqui mas como vai na frente bicho que eu não sei onde é que é que ela já começaram a tirar por aqui mesmo eu viro aqui ó e por o caramba que eu tenho que sair correndo feito louco ai velho caramba um tiro só que isso ai galera vamos finalizando mais um vídeo por aqui infelizmente esse daí me deu para ganhar no próximo a gente tenta ir de novo muito obrigado a todos por terem assistido se você está curtindo a série se inscreve no nosso canal são vídeos novos todos os dias dá aquele like para ajudar pode deixar aí seu comentário, crítica, sugestão até o próximo vídeo galera valeu tchau